Isso aconteceu no meio dos crentes. Neste final de semana acontece a 22ª edição do Rock in Rio no Brasil, considerado um dos maiores festivais de música que durante 10 dias atrai uma multidão de pessoas de dentro e fora do país que se reúnem para celebrar as apresentações de famosos cantores nacionais e internacionais. A primeira edição deste show aconteceu em janeiro de 1985 e trouxe ao Brasil os maiores nomes da música do rock e a magnitude do evento, que até então não havia nada igual na América do Sul, ganhou fama mundial. E os efeitos daquele mega evento foi visto através de uma legião de jovens que se tornaram fãs de rock e assumiram um estilo de vida vinculado à cultura do rock e do heavy metal. Ainda em 1984, enquanto o evento era anunciado, houve uma oposição de políticos, de autoridades católicas e de pessoas conservadoras que afirmavam que esta festa traria muitos malefícios para o país, em especial aos jovens, dizendo que aquele show promoveria a imoralidade, as drogas e bebidas e que corromperia uma geração em uma falsa alegria. Dentro da igreja evangélica não foi diferente. Apesar do protesto dos crentes não ter sido registrado pelas mídias, pois a igreja ainda era um movimento muito desprezado no país, grande também foi a preocupação de pastores e pais com a influência que aquela festa estava fazendo na cabeça dos jovens. E de fato, neste período, muitos se afastaram da igreja para curtir aquele movimento que tomava conta do país. Muitos jovens da mocidade se deixaram ser levados por aquele som e outros, embora continuassem frequentando a igreja, tinham em suas casas, ao lado dos LPs de hinos, LPs das bandas de rock. Vale lembrar que neste período, o rock, em especial o heavy metal, era associado ao satanismo e logo era inadmissível ver jovens cristãos influenciados por essas bandas. Para evidenciar este infeliz momento que levou muitos jovens a se desviarem da igreja, compartilhamos com você agora um trecho de uma antiga mensagem pregada 37 anos atrás, em 1985, pelo pastor Hidekazu Takayama, ainda no período em que o país estava debaixo daquele ambiente produzido pelo Rock in Rio. Em suas palavras, o pastor Takayama demonstrava como havia no meio da igreja pessoas influenciadas por aquela cultura dark, e era tão grande o mal que ele sabia que muitos não iriam gostar do que ele pregava e o teriam como um pregador ultrapassado. Mas debaixo da unção de Deus, o pastor alertou e exortou contra o mal que se escondia naquelas bandas de rock em suas músicas e em sua cultura. Confira agora e perceba a grande preocupação que existia na igreja evangélica naquele período. Deixe nos comentários se hoje ainda existe esta preocupação na igreja, e se você concorda com a fala do pastor Takayama, que existe um mal que se esconde por trás destes eventos. Ouça-me, por favor, porque é muito importante saber disso. Existem muitas vezes cristãos deformados por aí. Há pouco tempo atrás, teve um show no Rio de Janeiro que mexeu com o mundo. Um show chamado Rock in Rio. E no Rock in Rio, alguns cantores carregavam até o crucifixo, mas numa verdadeira atitude de profanação, de imoralidade e vergonha. Dizem eles que são cristãos. Uma cantora chamada Nina Hagen, numa verdadeira vergonha e imoralidade, com o rosto de demoniada, cantava as músicas com o crucifixo, mas adorando a Satanás. São cristãos. Misturam tudo. Tem gente por aí também que diz que é cristão. Carrega crucifixo de um lado da correntinha, do outro lado carrega uma mandiga, um figa, um trevo de quatro folhas. Tem a Bíblia na sua casa, mas ao lado tem o manual de Ogum, de Umbanda, tem o evangelho numa prateleira e na outra tem o evangelho São Cipriano. Tem o livro da Bíblia de um lado, mas no outro tem o evangelho de Allan Kardec, que dizem que são cristãos. Vão beijar o pé do Papa quando ele veio aqui, mas quando pode vão na Bahia beijar as mãos da mãe menininha ali na... de Cantóis ou qualquer coisa assim. Do lado anda com o crucifixo ou com o rosário, mas na outra mão tem as correntinhas de São Bofim, dizendo que aquilo é que vai dar a paz pra ela. Do lado carrega a figurinha de Jesus, se é que aquilo pode ser chamado de figurinha de Jesus, e na outra página tem um trevo de quatro folhas. São os pobres oprimidos do diabo, que dizem ser cristão, mas não passam de ter formado na presença de Deus. Essas pessoas precisam de transformação! Eu sei que vocês não vão gostar, mas eu vou mexer com isso hoje. Tem jovens aqui, escutem bem, há jovens que estão aqui, e talvez até na igreja dão aleluia, mas estão deformados. Que é isso, pastor Takayama. Se isso não fosse verdade, o Espírito de Deus não me permitiria que eu falasse isso nesta manhã. Eu conheci um jovem que tinha discos evangélicos na sua prateleira de discos, e junto com os discos evangélicos, tinha os discos de rock por aí, os discos de Roberto Carlos, dos cantores do metal heavy, metal heavy que eles dizem, os cantores do rock pesado, rock de metal. Eu tenho comigo um artigo, eu vou ler um pouquinho, para vocês saberem quem são esses cantores. No Rio de Janeiro, tiveram grande parte deles, só não veio o conjunto Kiss, que veio no Brasil há alguns anos atrás, mas os outros praticamente vieram. Ozzy Osbourne, veio o Queen, outro conjunto, além do Ozzy Osbourne e do Queen. é para desligar aquilo lá. Não, é o falante ali da igreja. Muito bem. Existe o conjunto Ozzy Osbourne, o conjunto Queen, existe outros conjuntos por aí, o ACDC, e mais alguns que estão por aí. Eu vou hoje fazer um breve relato do que está acontecendo, porque tem muito cristão deformado, que na igreja canta glória, glória, aleluia, e lá fora estão cantando, lá na sua casa estão cantando as músicas de rock, dizendo que isso não faz mal. Que quer trazer as músicas aqui na igreja, tocando o seu instrumento, mas lá em casa fica dando acorde com essas músicas de rock. Eu sei que você está me chamando isso, de ultrapassado. Não sou ultrapassado coisa nenhuma. Ouça o que está acontecendo. O conjunto Kiss, por exemplo, você diz, mas o que é que tem? É um conjunto que se veste como demônios. Tem um deles que tem uma língua desse tamanho, que quando ele põe a língua para fora, parece uma serpente. E é isso mesmo, é a música da serpente maligra que está por aí. Eles fazem verdadeiros rituais, matando em alguns dos seus shows, milhares de pintinhos. Queriam fazer isso no Morumbi, em São Paulo, o governo não deixou, no ritual macabro, para evocar os espíritos demoníacos. Conjunto Kiss? A palavra Kiss? Alguém pode me dizer? Em inglês? Beijo? Não, realmente a palavra Kiss em inglês é beijo. Mas o Kiss que eles põem como símbolo, na verdade, não é o beijo que eles querem. É a abreviatura da palavra Knight em Satan's Service. É a abreviatura de Cavaleiros ao Serviço do Rei Satanás. Aleluia! Eu vou falar em nome de Jesus Cristo aqui hoje. Vocês querem ver a música deles que eles cantam? Ouça só os temas das músicas deles. Há outra música deles no seu álbum, Mais Quente do que o Inferno, Rei das Trevas e Rei deste Mundo. Estas são as músicas. Em um dos seus álbuns. Aleluia! Pode sentar, irmão, que eu vou continuar falando aqui. Escutem bem. Em seu álbum intitulado Criaturas do Andanoite, Veja só a música que eles cantam. Ouçam! Diz assim, Eu sempre quis saber o gosto da carne humana. Agora ouça a poesia diabólica. Se Deus é forte, Por que é que ele tem medo desses outros deuses diante dele? Eu sempre quis ser Deus. Música que eles cantam inspirado pelos demônios. E tem jovem que porque está em inglês, não entende a música, Fica cantando na sua casa. Em nome de Jesus Cristo, Hoje você vai purificar a sua boca, Porque o Espírito do Senhor está aqui. Querem mais? Eu vou falar mais aqui nesta manhã. Com a permissão do irmão Valdir Bisco. Eu quero trazer esse esclarecimento à mocidade. Irmãos, Quando há alguns anos atrás, na década de 50, O rock começou na década de 50, Um pastor lá no Canadá foi expulsar o demônio de uma mulher. Os demônios não quiseram sair, eram muitos. E então o Espírito de Deus falou para o pastor, Para o meu servo, Expulsa esse demônio chamando pelo nome, Diga, Falsos imitadores do Espírito Santo, Saiam desta mulher. E eles viram que ele sabia porque ele estava tomado pelo Espírito de Deus. Os demônios que estavam naquela mulher disseram, Você não descobriu. Mas nós vamos sair desta mulher e vamos possuir a juventude desta América. E vamos revolucionar o mundo com a nossa música. E eles saíram daquela mulher. Três ou quatro semanas depois, Surgiu um conjunto chamado Bill Halley e os seus cometas. E os primeiros conjuntos de rock começaram a tocar lá na América. E sabe como é que a mocidade ficava quando eles cantavam? Arrancavam cabelos, caíam em processo de demônio. E até hoje não é diferente. Quando os menudos vêm cantar aí, A povo, a juventude arranca os cabelos. São possuídos por demônios. Não só ali, como nos conjuntos de rock. Os demônios... Existe mais alguns conjuntos, Eu quero deixar o relato e vou encerrar por aqui. Existe outro conjunto chamado Queen. É muito crente por aí, Entre aspas, cantando a música deles. Alguns até usam inspirações dessas músicas diabólicas Para querer trazer música evangélica, Pegando a música, pegando uma poesia evangélica Em nome de Jesus, não faça mais isso. Pelo poder do sangue de Jesus, Peça a Deus que ele vai te dar inspiração Para dar inos bonitos. Aleluia! O conjunto Queen. Ah, a palavra Queen não tem nada em Montagama. Significa rainha? Não. Nos Estados Unidos, Queen é o apelido que eles dão Para bonecas, homens homossexuais. E é o apelido dos homossexuais ingleses, Significa boneca para eles, Que tem um solo que chama... Veja, o conjunto Queen, eles cantam algumas músicas. Uma das músicas deles chama-se Mais do que derrotado. E pelo sistema chamado Backward Masking, Backward Masking em inglês significa Música... Máscara ao contrário. Então esse sistema de Backward Mask, Todos os cantores de rock estão usando, Porque o profeta do satanismo moderno, Ele diz que todas as pessoas que quiserem adorar Satanás, Tem que ser tudo ao contrário. Eles tem a cruz também, Mas eles pegam o vira-cruz ao contrário, E quebram as asas da cruz. Vocês já viram, Alguns dizem que é o símbolo da paz dos hippies, É símbolo dos demônios. Eles cantam música de trás para frente, Andam de trás para frente, Adoram a Deus de trás para frente, Porque eles estão usando todo o sistema de trás para frente. O grande profeta dele é o chamado Alice Crowley. E esse Alice Crowley, Ele canta essas músicas, Propõe que todos os cantores de rock, Usem esse sistema ao contrário. Como é que é o contrário? Por exemplo, Essa música que eles cantam, Chamado Mais do que derrotado, Pelo sistema de Backward Masking, Quando alguém pode girar o disco ao contrário do sentido que está tocando, Dá para se ouvir nitidamente Dizendo as palavras, Escutem só o que diz assim, Diz no inglês, Smoke marijuana, Smoke marijuana, Fume maconha, Fume maconha, E na outra palavra, Começa cantores, Canções camufladas, Cuja frase diz assim, I love Lucifer, I love Lucifer, I love music of Lucifer, Eu amo a Satanás, Eu amo a Satanás, Eu amo a Satanás no sistema de rodar ao contrário. Querem mais? Existem outros conjuntos, Charabacandaraias, Ozzy Osbourne, Quando ele sobe no palco para cantar, Ele esteve aqui no Rio, Quando ele sobe no palco para cantar em alguns lugares, Ele chega no ritual ao ponto extremo, De colocar dentes de demônios, E começa a mastigar vivo, Jogar uma vez um morcego no palco, Ele mascou um morcego com seus próprios dentes, Adorando a Satanás, Todos eles, Pode observar, Eles se pintam demoniacamente, Colocam pinturas de demônios, E fazem coisas as mais nojentas, Um dos conjuntos, Um dos, Um dos, Dos tocadores, Um dos que tocam, Um dos solistas de guitarra, De um dos conjuntos, É exatamente o que está morando, Na casa onde morou, O profeta, O profeta do satanismo, E ele é exatamente o que usa o sistema, De rodar música, Ao contrário, Mas tem outros aí, Eles fazem até a necrofilia, Eles fazem até relações homossexuais, Rolações até com cadáveres, Demonicamente, Meus irmãos, Eu estou falando abertamente, Porque aí fora está espalhado tudo isso, E muito crente fica quietinho, Achando que isso não faz mal, Isso é para crente deformado e conformado, Mas nós não somos, Nós somos transformados, Nós somos transformados, Grande parte dos cantores, E roqueiros e guitarristas, Morrem demoniacamente, Morrem viciados em toques, E o diabo vai levando um por um, E eles não sabem como fazer, Led Zeppelin tem uma música, Chamada Escada para o Céu, Uma música bonita, Escada para o Céu, Mas exatamente no sentido contrário, Diz assim, Contém vários tributos ao diabo, Nitidamente ouvido numa música, Chamada Star Way to Reven, E essa música Escada para o Céu, Tocada ao contrário, A seguinte poesia se ouve, Ao rodar o disco ao contrário, Meu doce Satanás, My Sweet Satan, Meu doce Satanás, Meu doce Satanás, Aquele que é o triste, Me faz ficar melancólico, Eu te desejo mais e mais, Eu te desejo mais e mais, E eles meus irmãos, O guitarrista dele de Jimmy Page, Exatamente aquele que trabalha com Alice Crowley, E são exatamente essas músicas, Que estão sendo rodadas por aí, Músicas ao contrário, Pelo sistema de Backward Mask, Você talvez não queira isso, Mas eu vou contar mais um, Existe outro conjunto que teve aí, Chamado ACDC, ACDC, Esse conjunto ACDC, Diz o seguinte, Na gíria americana, A palavra ACDC, Significa bissexualismo, Veja só meus irmãos, E o alvo de maior sucesso dele, Chama-se, Via rápida, Isto é, Autopista para o inferno, Rodovia para o inferno, E veja lá, A capa mostra o cantor principal, Olhando maliciosamente, Portando chifres em sua cabeça, Segurando um garfo em forma, Um rabo em forma de garfo, E cada membro usa um pentagrama, Que é exatamente o símbolo de Satanás, E uma das suas músicas, É chamada, Sino do inferno, Quando esse conjunto sai por aí pelo mundo, Eles carregam um sino maior, Olha meus irmãos, Dá quase duas vezes a minha altura, Um enorme sino, Que pesa toneladas, E vocês sabem, Que para andar de avião, Carregar tonelada, Sai uma fortuna muito grande, E alguém perguntou, Um repórter perguntou, Para que ele é carregar esse sino? E o conjunto disse, Olha, Nós carregamos por todos os lados, Porque quando nós tocamos o sino, No final do nosso show, Pedimos que Satanás, Venha com seus demônios, E tome a vida de cada jovem, Que está ouvindo o nosso show, E eles saiam por aí, Comprando os nossos discos, E cantando as nossas músicas, Possuídas pelos demônios do inferno, O símbolo deles é isso aqui, Levanta os dois dedos, O mendinho, E o indicador, E ele diz, Que esse é o símbolo de Satanás, E eles adoram o Satanás, Dessa forma, E diz essa música, Sinos do inferno, Veja só, A poesia da música, A poesia do diabo, Você é muito moço, Mas irá morrer, Eu tenho os meus sons, E eu te levarei para o inferno, Satanás vai te possuir, Não isentará nenhuma vida, Sinos do inferno, Sinos do inferno, E eles começam a tocar o sino, Dizendo, Ei Satanás, Pagador das minhas promessas, Das minhas dívidas, Eu estou indo para a via rápida, Para o inferno, Eu estou indo para a autopista, Para o inferno, E termina o seu show, Dessa forma, Assim são esses cantores, Eu podia falar muito mais, Sobre Black Sabbath, E outros cantores, Que fazem o mesmo sistema, Aí estão os adoradores, De Satanás, Você vai hoje, Definir a sua posição, Porque Deus não quer meio tempo, Deus não quer meio termo, Ou você é um transformado, Ou você fica entreconformado, Com esse mundo, Não tem importância, Pastor Takama, Tem que segurar o jovem, Na igreja desse jeito, Vai segurar coisa nenhuma, O sangue de Jesus Cristo, Nos guarda, Nós somos transformados, Eu quero que vocês, Hoje, Tenham uma visão gloriosa, Dos céus, A Bíblia diz, Que os crentes jovens, Transformados, Nos últimos dias, Seriam tomados, De alguma coisa, De que? De poder do Espírito Santo, Aleluia, Os exércitos de Satanás, Estão formados por aí, Os cantores, Estão adorando, Muitos estão colocando, Os seus pósteres, Posteres desses cantores, Na sua casa, Mas o crente, Não vai fazer isso, E você vai começar, A quebrar esses discos, Hoje, Se você já fez, Esse propósito, Você vai começar, A ter essa visão, Hoje, Agora, Estamos perguntando, Se a música, De Roberto Carlos, É de Deus, Porque uma revista evangélica, Afirma que é impulsionada, Pelo Espírito Santo, Mentira diabólica, Não é inspirada, Pelo Espírito Santo, Coisa nenhuma, Naquela música, Que todo mundo, Ah, Mas ele canta aquela música, Lá, A Guerra dos Meninos, Pelo sistema, De Backward Mask, E a música, De Roberto Carlos, Rodada ao contrário, Satanás, Diz assim, Eu sou Deus, Eu sou Deus, Eu sou Deus, E naquela música, Que diz assim, Jesus Cristo, Eu estou aqui, Sabe quem é, Que está falando ali, Satanás, Que está dizendo, Jesus, Eu estou aqui, Na terra, Jesus, Eu é quem estou aqui, Não é música de Deus, Coisa nenhuma, Meu irmão, Você sabe, Que tem discernimento, Pelo Espírito de Deus, Porque o Espírito do Senhor, Está sobre nós, Tem outros, Tem outros por aí, Alguns estão até, Para dizer, Não, Mas tem umas musiquinhas, Que não faz mal, Do Balão Mágico, Alguns já rodaram, O chefe, Do Balão Mágico, Que produz aquelas músicas, Eu esqueço o nome dele agora, É, Um homem muito famoso, Ele é exatamente, Um dos adoradores de Satanás, Porque atrás do gabinete dele, Tem o centro dos maiores feiticeiros, Que se revezam, Para fazer trabalhos para ele, E ele é exatamente o homem, Que faz o trabalho infantil, De uma rede de televisão por aí, Não é nada de Deus, Porque essa música do Balão Mágico, Que canta o rodado, Também ao contrário, Dá nitidamente, Pelo sistema de backwood mask, Músicas, Que estão evocando a Satanás, Nós não precisamos disso, Nós temos a música, Desses cantores amados, Do Evangelho, Que estão cantando, Para louvar a Deus, Aleluia, Aleluia, Hoje você vai ter a visão, Hoje você vai ter a visão, Hoje você vai ver, Se que de que lado, Você faz parte, Você que quer ficar, No meio termo, Em cima do muro, Não há lugar, Para a gente, Em cima do muro, Ou estamos com Deus, Ou não estamos, Ou tocamos para Deus, Ou tocamos para o diabo, Ou cantamos para Deus, Ou cantamos para o diabo, Ou estamos com Jesus, Ou não estamos com Jesus, Ou estamos com o céu, Ou estamos com o inferno, Ou estamos com a luz, Ou estamos com a trava, Ou estamos com o exército de Cristo, Ou estamos trabalhando, Para o dedo de Satanás, Tenha visão nesta hora, Tenha visão nesta hora, Que visão pastor Takayama, A Bíblia diz que você vai ver os exércitos, Muito bem, Eu já sei que existe o exército, Mas irmão Takayama, Como eu faço? Comece a enxergar a ele agora, E veja se você, Não, Eu já vi Jesus, Muito bem, Você já está sentindo Jesus nesta visão, Nos últimos dias, A vossa juventude, Os nossos jovens terão visões, Comece a ver agora, Se você faz parte deste exército, Porque não adianta você só ver Jesus, Eu quero que você olhe um pouco atrás de Jesus, Eu estou vendo Pedro, André, Tiago, Felipe, João, O profeta Elias, Todos os outros profetas, Muito bem, Mas eu quero que você veja agora, Se você está neste exército, Olha agora, E verifica se você está neste exército, Eu não estou vendo nada, Então você vai arrancar as escamas dos seus olhos espirituais, Porque você precisa agora do Espírito de Deus sobre você, Comece a aclamar, O Espírito do Senhor é sobre mim, Aleluia, Os exércitos estarão prontos, Bravamente Jesus Cristo vai voltar, E nós voltaremos com Ele, Ele vai arrebatar, Nós vamos subir com Ele, Ele vai comemorar, Nós vamos comemorar com Ele, As bodas do cordeiro, Ele vai se preparar, Nós vamos nos preparar com Ele, Ele vai se armar, Nós vamos nos armar com Ele, Ele estará com seu exército, Nós estaremos com Ele, Ele descerá, Nós desceremos com Ele, Ele derrotará o maligno, Nós derrotaremos com Ele, Ele vencerá, Nós venceremos com Ele, Ele vai se preparar, Nós voltaremos com Ele, Ele vai se preparar, Nós comemorarmos com Ele, Ele vai se preparar, Nós comemorarmos com Ele, Recarabaxandaráia, Vamos ficar de pé nesse momento, Aleluia, Aleluia, E vamos permitir que a glória do Senhor Encha a nossa vida, Não mais aceite os conjuntos menudos por aí Não aceite mais estas músicas por aí Clama o sangue de Jesus Cristo, ele está conosco, aleluia Faça parte dos exércitos Hoje você vai ser um missionário Hoje você vai trabalhar para a Seara do Senhor Vai quebrar estes discos, vai trabalhar na obra do Senhor Vai ser o ministro de Deus Levante a mão e glorifique a Deus nesta hora, aleluia